Olá, Ben. Ei, tô conversando com você. Tire o olho do seu celular. Por um minuto. Mia, devolve. Vovô, olá. O que você tá fazendo? Deixa eu ver. Ei, que isso. Tô fazendo crochê. É tipo, pode pegar. Ô, chefe Tina, olá. Quem tá aqui? Eu quero provar o que você preparou. Pare, não terminei ainda. Bom, todo mundo tá aqui. Tô com fome. Então, vamos começar a challenge. Fiquem aqui. Vamos começar. E vamos começar com waffles. Acho que você vai conseguir. Fácil demais. Eu fiz tantos waffles na minha vida, então. Sei a receita e decor. Vamos começar com o ovo. Que barbaridade. Como ovo, preciso tomar cuidados. Vejam e aprendam. Que isso. Tanto faz. Importante fazer com amor. E eu tenho um monte. Bom, para minha page, eu vou preparar melhor waffles. Seu waffles vai ser banal e tristes. E meu waffles vai ser lindo e gostoso. Ah, que isso. Eu tô vendo. Pelo sabor. E não da aparência. E minha neta também. Aliás, meus waffles estão prontos. Prontos? E eu nem comecei. Ah, e quem precisa esse leite e farinha? Vamos fazer waffles com Skittles e M&M. Ups. Acho que... É óbvio que não foram pra isso. Tudo bem. Vamos fazer waffles de padrão. Vamos, tô fazendo certo. Bom, farinha, leite, ovo. Nada difícil. Agora vamos misturar. E tirar essa coisa. Oh, consegui. Uau, olha só. Dentro do waffles tem chocolate. Nada mal. Talvez meu waffles vai ser de chocolate? Uau, que bom que não gastei todos os Skittles. Com isso, eu vou decorar o waffles. Tadam. Meus waffles quase prontos. Só falta decorar com chantilly e com algo granulado colorido. Voilá, vovô, lamenta. Pra que lamentar? Meus waffles, eu vou colocar miel. Porque eu sei que a peite adora. Olha que lindo que tá ficando. Abelhas, nós estamos esperando vocês. E aí, netinha, tá pronta a escolher vencedor? Claro. Vou começar com o waffles, quem preparou o Ben. Eu amo chocolate e Skittles. Delícia. Vamos pela frente. Agora, waffles do Chef Tina. E eles são surreal, bonitos e gostosos. Bom, e aí, tá na hora de provar o waffles da vovô. Ela sabe que eu amo o waffles com mel. Oh, sim. Aquele sabor. Melhor waffles que eu já provei na minha vida. Vovô, você ganhou. Sim. Chefe de cozinha, fiz de você. Dessa vez, preparem franguinho pra mim igual no KFC. Franguinho? Ha, fácil demais. Na verdade, eu não sei o que que quer ser, mas isso não faz a diferença. Suficiente é pra eu colocar o olho aqui no franguinho e colocar no forno. Oh, frango cru tão engraçado. Olha só como ela dança. Vocês tão estranhos. Para frango de que se precisamos fazer molho. Por isso, vamos precisar... Ovo, um pouquinho de um pãozinho. E vamos colocar temperos, pimenta e, claro, só. E agora tudo isso vamos misturar. Agora vamos pegar uma coxa, vamos colocar no ovo e depois na milanesa e depois vamos fritar na frigideira. Isso tudo é muito simples. Um frango de verdade, nós vamos colocar com guarnição. E precisamos preparar dentro do forno e não na frigideira. Assim. Enquanto tô esperando, eu vou fazer crochê. Aqui. A blusa tá pronta e o franguinho também. Tá na hora de colocar na mesa. Olha só que aroma. Incrível. O franguinho de KFC precisa ser feito no fogo. Então vou colocar especialmente aqui e vou acender. Ah, tá me pegando fogo. Vamos apagar. Não tô enxergando nada. O que vocês fizeram? Isso não foi um fogo. Isso é uma preparação do frango. Eu não sabia. Bem, e você que tá fazendo eu e Tina já? Terminamos. Como assim? Eu não vou conseguir preparar. Então vou pedir daqui a F. Oh, sim. Isso que o Pete queria. Então tá na hora de escolher vencedor. Como é tudo apetitoso. Fora do variação do Tina. Que isso? Não. Eu nem vou provar isso. Mais franguinho da vovô? Outra coisa. Hum, gostoso. Mais do que se não parece. Vamos ver o que o Ben fez? Parece apetitoso. Hum, pelo sabor. Aquele franguinho igual do que esse. Como você conseguiu fazer tão gostoso, Ben? Você realmente ganhou nessa rodada. Eu? Verdade. Eu disse pra vocês que Pete adora esse frango. Bom, eu quero por último espaguete. Vai ser feito. Eu no meu restaurante. Vai sempre. Espaguete. É óbvio que vamos fazer espaguete caseiro. Antes disso, vamos colocar farinha. Ainda bem que eu tenho tudo pra isso. Depois, na farinha, vamos colocar água e misturar tudo. Vamos colocar tudo. E a massa para espaguete está pronta. Depois, vamos colocar farinha e colocar isso com o rolo. Presta atenção como eu tô fazendo isso. Com muito cuidado. Essa etapa é mais importante na preparação. Pra quê? Complicar tudo isso. Espaguete comum também é muito gostoso. Veja e aprenda, Tina. Precisamos quebrar no meio e colocar na panela pra cozinhar. Interessante. Será que existe outra coisa pra preparar espaguete? Uau! Isso realmente é um bom life hack. Oh, eu tenho seringa. Antes disso, vou pegar ovo. E depois, vou colocar água quente. E aí, vovô, gostou? Mas não tem nada melhor do que pasta comum com ketchup. Ah, meus óculos ficaram embaçados. Então, espaguete com ketchup é uma coisa universal todos os tempos. E não podemos esquecer da manteiga. Ai que, meu espaguete pronto. Vovô, que isso? Vovô, que isso? Horrível. E eu preparei espaguete à mão. Só falta cozinhar agora. E pra ficar mais gostoso e saboroso, vou colocar um pouquinho peito de frango. Esses cubos eu vou fritar separado. E depois colocar por cima do espaguete. Olha só, um prato. Hum, lindo. Vou colocar tomate cherry e podemos apresentá-lo. E eu não consegui nada. Nossa, esse life hack é horrível. Não tá funcionando. Não há nada o que fazer pra apresentar que eu tenho. Ah, que apetitoso esse espaguete. Sou fora do que a Ben preparou. Hum, parece um omelhete bem ruim. Não, isso não. Vou provar. Vamos ver o que a vovô preparou. Hum, bem gostoso, mas é muito simples. Tina, agora eu vou provar seu espaguete. Mas eu não consigo comer com palitos. Bom, já que é assim o que fazem no restaurante, então vamos aprender. Hum, que gostoso. Esse é o melhor espaguete por hoje. É muito gostoso. Ainda bem que meu talento foi aprovado. Eu sempre soube que eu preparo o melhor. E agora eu quero que vocês preparem esse biscoito, igual do Shrek. O quê? E como fazê-lo? Muito fácil. Talvez me dê a vitória. Que isso. Vai sonhando. Não deveria fazer com o pescoço antigo assim. Inicialmente, vamos fazer a farinha. E adicionar especiarias. Sem canela, aqui não dá. O que é que você diz? E açúcar? Qual biscoito? Fica preparado sem açúcar. Acho que com farinha eu também consigo. Ou não. Única coisa. Meu rosto inteiro tá todo na farinha. Que horror. Sim, realmente é um horror. E sobre açúcar? Eu não tava esquecendo. Simplesmente dá pra colocar... Não, manteiga derretida. Meu biscoito vai ser sabor de amanteigado. Bom, vamos colocar açúcar e vou mexer bem. Pego essa e vamos colocar na farinha. E depois vamos bater com um liquidificador. Eu também lembro da manteiga. Ai, Kit. Olha que apetitoso. Mas eu vou preparar com as mãos. Porque biscoito tem que ser feito com amor. E não vamos esquecer do xarope. Manteiga, dizem. Ok. Mas como eu consigo trabalhar com isso? Tá tão viscoso. Tá caindo. É isso que eu disse. Mas tudo bem. Caiu bem no alvo. E eu preciso uma mão só. Pra mexer tudo isso. Minha massa tá quase pronta. Só falta fazer uma panqueca. E também muito importante medir. E assim eu vou saber quantos biscoitos eu consigo fazer. E eu utilizo as formas. Assim biscoitos vão ficar certinhos. Olha que lindeza. Só falta colocar no forno e fritar. Uou. Tá tudo quase pronto. Mas tudo bem. Acho que eu também vou fazer os biscoitos. Vou conseguir. Ah, isso parece que eu tô fazendo uma massinha. Agora vou fazer um bonequinho. Vocês vão invejar. Acho que isso é ideal. Eca. Farinha não é gostosa. Meu bonequinho tá pronto. E também a casinha tá pronta. É ótimo colocar isso no forno. Então, quando vai ficar pronto? Tudo. Olha só que maravilha que tá ficando. Bem fofinhos para esse pê de desenho. E meu, é bem melhor. Ops, nossa. Se eu ouvir isso à noite, eu jamais ia dormir. Bom, tá na hora de fazer a casinha para meu bonequinho de biscoito. Preste atenção que todos os detalhes dessa casinha eu fiz com biscoito. Para depois poder comê-lo. Olha só. Essa casinha tá ficando um humor natalino. E eu tenho isso quando biscoitos são desenhados e coloridos. Adoro balas. Tão gostoso. Ups, exatamente. Balas, eu preciso para olhos. Ainda bem que não comi tudo. Nossa. Nossa, chefe de cozinha Bechi, fiz maravilha. Você tá certo, Ben. Nossa, come, netinha. Uau, uma casinha de biscoito. Que legal. Que monstrinho é esse? Espero que é gostoso. Eca. Nossa, tão seco. Não, não cabe lugar nenhum. E esse biscoito? Parece legal. Parece legal. Nossa, e eles são maravilhosos. Muito bem. Obrigada. Agora tá na hora de degustar essa casinha. Bom, vou começar da porta. Nossa, mal posso esperar. É tão gostoso que eu quero comer toda a casinha. E claro que todos moradores. Isso tudo é de verdade? É possível que um biscoito estão gostosos? Oh, sim. Que pena que a casinha ficou toda arruinada. Mas é muito gostoso, Bechi. Dessa vez você que ganha. Claro. É uma coisa ouve a 10 de primeiros segundos. Docinho, já comi. Agora eu quero corno e dog. Bom, com isso dá pra trabalhar. Pelo menos eu sei como fazer salsicha. Minhas salsichas com certeza vão ser melhor. Salsichas? Que horror. Outra coisa que uma mortadela. Isso sim, vai ser surreal gostoso. Nem precisa preparar. Precisamos colocar essa mortadela no palito e colocar na manteiga. Problema surgiu de lá onde não estava esperando. Como vou abrir esse pacote de salsicha? Por que não estou conseguindo? Nossa, até criança consegue fazer isso. Isso é feito fácil demais. Oh, eu não sabia que tem nenhum lugar. Por que fugiu? Concordo que eu vou fazer uma massinha e as salsichas nem vão cair. Me acorda de noite. Essa receita eu vou contar adequado. Palitos estão prontos. Salsichas, está na hora de vocês caírem. Agora cada salsicha eu vou colocar nessa massa. E depois colocar no óleo frito. A mesma coisa que eu vou fazer com mortadela. Também é simples demais. E eu preciso juntar todos esses pequenos do chão. Oh! Como dói! De onde vem essa ratadeira? Nossa! Nunca tive ratos. Queijo? Exatamente. Vamos colocar no cornedog um pouco de queijo. Vai ser tão gostoso. Eu acho que tá ficando legal. E agora? Dá pra colocar no olho. Ai! Ah! Que isso? Sim, tá caindo em todos os lados. Medrosos, e seu olho? O que há nada mal nele? O cornedog tá pronto. Falta só fazer uma apresentação bonita. Por exemplo, colocar e fazer ursinhos fofos. Para eu conseguir essas fofuras, eu também vou utilizar queijo. É claro que é da melhor qualidade. E também não podemos esquecer dos molhos. Vai ser mais gostoso ainda. Nossa! Que incrível esse cornedog. Minha netinha vai adorar. Minha surpresa de queijo. Também vai tocar o coração dela. É um pouquinho de ketchup. Também não vai fazer mal. Pronto! Paige, tá na hora de provar. Nossa! Olha, cornedog tão apetitosos. Vou começar com essa coisa enorme. Nem consigo levantar. Eca! Isso é mortadela. Precisava colocar salsicha. Tá na hora de provar esses ursinhos fofos. Acho que molho vai fazer maravilhoso. Hum, incrível! Bonito e gostoso. Só falta. Último pretendente para a vitória. Uau! Queijo! Isso realmente uma boa surpresa. Ótimo cornedog. Sim, eu sabia que eu vou ganhar em algum lugar. Que gostoso! Escreve-se no Multidoo para não perder esses desafios tão engraçados e até saudáveis. Escreve nos comentários qual gostosura você gostaria de provar. Tchau, tchau!